Gente, toda vez que eu venho namorear seminobus eu sou surpreendida, não só com os preços, com a qualidade, com o atendimento, mas sempre com as oportunidades que o Valter sempre oferece pra você, não é isso? É isso aí pessoal, vamos lá com muita oferta hoje, vou te roubar o preço, hein? Que tal você andar de Corolla, automático completo, por R$ 66.800,00? E um Palio Sport com teto solar mecânico, por R$ 41.800,00? Ronda Civic, o xodó do Brasil, por R$ 43.800,00, quase que eu errei o preço, hein? E um Bravo Sport maravilhoso, Bravo Sport completo, por R$ 43.800,00. E é isso Valter, os preços aqui são realmente diferenciados, né? Você tá falando tudo certo mesmo? Tudo certo, agora vamos fazer uma mão de um bom preço agora. Pra fechar, olha só, que tal você andar de Celta, com a vida elétrica que trava, por apenas R$ 16.800,00, R$ 16.800,00. Com IPVA? Com IPVA total pago, vou pagar o IPVA, derrubando o preço. É pra derrubar o preço com estilo, hein, minha gente? É isso aí, vem pra Borear, Avenida P, primeiro, 1.030, nós estamos derrubando o preço, ele derruba mesmo, vem. Corre pra Borear e se surpreenda também, hein?